A gente teve um convidado aí recentemente, um policial, a gente rolou uma questão aí, um debate, porque o policial acha que é o seguinte, se o cara tá devendo pensão, ele tem que se virar e a polícia não tem que ter pena desse cara não, coloca aí pra gente aí. Porque quando a pessoa não tá aqui é muito fácil você falar, você tá com pá, pá, seu pá, né? Fala galera, esse é o canal do Fight Music Show e Carlinhos Mendigo responde críticas que recebeu por ter sido preso por causa de pensão. Então, quer saber mais? Então se inscreve no canal, deixa o seu like e venha ver o que rolou. A gente teve um convidado aí recentemente, um policial, a gente rolou uma questão aí, um debate, porque o policial acha que é o seguinte, se o cara tá devendo pensão, ele tem que se virar e a polícia não tem que ter pena desse cara não, coloca aí pra gente aí. Porque quando a pessoa não tá aqui é muito fácil você falar, você tá com pá, pá, seu pá, né? Aí você ouve os comentários, você vê, você fala, mano, o cara não tem... Ou às vezes é um pau mandado também, né? Pau mandado, porque farda não importa, irmão, lá onde eu tava, tava cheio de polícia também sem farda, e sem farda todo mundo é igual. Se você só tem a sua história, eu tenho a minha. Deixa eu ver, baixa aí pra gente aí. Aqui, ó. Deixa eu ler o também, deixa eu ler o também, peraí. Carlinhos o mendigo foi preso mesmo sem grana, ou seja, você tava sendo preso, mesmo se você estivesse devendo uma pensão, por exemplo, você não tinha dinheiro nenhum, você não tá metendo louco. E aí, você acha que eu tenho que ficar com dó dele, ou seja, o cara falou assim, é isso aí mesmo, tem que pagar pensão, tem que se virar e tal. E cara, e a postura dele pra mim é a postura meio que os policiais mesmo, os policiais eles são funcionários do governo. O que o governo manda fazer, eles não são... O cara pintou a cara, tá vendo? O cara tatuou a cara inteira. Então, ele tem os motivos dele, você vê que tem, desce mais um pouco, desce. Você vê que tem... Volta, volta. Tem alguma coisa ali, sabe? Tô, vem um cara que é honesto. Só pode falar... Só que é pro justiça que manda, né? Só pode falar quem passou e quem passa. Ele, no caso, não passou. Deve estar com a mulher até hoje, ou com a ex, ou então... Ele levanta os trocos dele, né? Que é um policial, um policial que tem, sei lá, quantas pensões ele paga, ele falou ou não? Ele tem dois filhos, não sei se os dois pagam pensão, talvez. Tem que pagar, óbvio, concordo com ele. E se você tá desempregado? Eu prefiro, irmão, ficar 30 dias preso por pensão do que ficar 10 anos preso pra assaltar o mercado pra falar pra dar desculpa que não tem comida na minha casa. Eu prefiro ficar 30 dias preso por pensão do que extorquir pessoas na rua, não tô falando que é o caso, tá? Do que extorquir pessoas, assaltar pessoas, assaltar gente, assaltar farmácia, supermercado, roubar um banco pra falar, ai, eu não tinha dinheiro pra pagar pensão, eu tive que fazer isso. Então, cada um paga da forma que acha, né? Eu chego no limite onde eu não tinha mais como pagar financeiramente. Então, a humilhação é legal pra você pagar de forma humilhante dentro de uma cadeia? Então, firmeza. E esse policial, ele é militar ou militar? Entendeu? O cara já tá com raiva na base, porque eu tenho que entender o cara. Entendeu? Por exemplo, eu fui do DHPP, eu fui pra polícia militar lá em na Barra Funda, você passa pela audiência de custódia. Humilhante, cara. Você entra, tirou a foto, a altura tem que tirar a roupa, ficar pelada, gastar três vezes. Eu fui muito bem tratado lá. Muito bem tratado. Lá é a sede, seu amigo, eu não sei nem como fala. Da polícia militar, tudo lá é militar. Os caras meio bravos, sim, tem que ser, porque é muito criminal também, é muita mistura. Você tem que entender que é o trabalho dos caras. Mas ele foi muito bem respeitado. Policiais que vieram, pegaram na minha mão, falaram que acompanhavam o meu trabalho, que era uma injustiça essa lei no Brasil ser assim, 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 assim. E beleza. E tem os caras que é tipo ele, que te olha de cima e embaixo com uma puta inveja e fala Pô, bem feito, tá aqui. Bem feito que rodou. Sem saber o que pode passar amanhã. Entendi. Sem saber o que pode acontecer na vida dele amanhã. Entendeu? Então assim como tem a mulher picareta, mau caráter, tem a mulher de bom caráter. Como tem homem picareta de mau caráter, tem homem trabalhador honesto de muito bom caráter. Tem polícia picareta que não vale nada, mau caráter que apodrece toda uma corporação? Tem, mas tem uma grande maioria que tem caráter que não se dobra. E aí galera, Carlinhos está certo nisso que ele fala? Deixa nos comentários o que achou ativo o sininho pra não perder nenhuma novidade.